Olá, seja bem-vindo, meu nome é Tatiana Romana e hoje eu quero falar a respeito da exclusão do Simples Nacional por opção. Lá na Lei Complementar 123, no artigo 30, o que nós temos? Em quais situações por opção a empresa será excluída do Simples Nacional? Então, o primeiro inciso aqui, ela fala por opção. Fiz um planejamento tributário, é mais interessante estar no lucro presumido, é mais interessante estar no lucro real. Então, por opção, eu saio do Simples Nacional e eu comunico que a partir do ano seguinte eu terei outro regime tributário. Obrigatoriamente, eu tenho que comunicar, quando acontecer alguma situação que me impeça de optar pelo Simples Nacional, eu vou comunicar a minha exclusão. Se no ano anterior eu tiver ultrapassado o limite proporcional de receita bruta, o ano-calendário foi o início da atividade e eu ultrapassei o limite proporcional da receita bruta, ou seja, eu estou acima do limite do Simples Nacional. Então, obrigatoriamente, eu tenho que comunicar para a Receita Federal que não estarei mais no Simples Nacional. Então, obrigatoriamente, quando ultrapassado dentro do ano-calendário, o limite de receita bruta previsto no inciso segundo. Então, eu ultrapassei 20% do limite de faturamento do Simples Nacional. Então, dentro do próprio ano-calendário, eu não espero o ano seguinte. Dentro do próprio ano-calendário, eu comunico à Receita Federal, olha, estou fora do Simples Nacional. E se eu alterei dados no meu CNPJ? Dados estes que me impedem de estar no Simples Nacional. Por exemplo, virei sociedade anônima, sociedade empresária incomandita por ações, sociedade em cota de participação ou estabelecimento no Brasil e de sociedades estrangeiras. Então, eu fiz alteração no meu CNPJ, alguma dessas alterações, estou fora do Simples Nacional. Se eu incluir uma atividade econômica, vedada a opção do Simples Nacional, estou fora do Simples Nacional. Se eu incluir sócio e pessoa jurídica, tenho que comunicar minha exclusão do Simples. Se eu tenho sócio e incluir sócio domiciliado no exterior, não importa se ele é brasileiro ou se ele é estrangeiro. Está domiciliado no exterior, estou fora do Simples Nacional. Se eu fiz uma cisão parcial, separei parte da minha empresa, estou fora do Simples Nacional. Se eu extinguir a empresa, aí claro, a empresa não existe mais, eu estou fora do Simples Nacional. E aí, se eu por opção estou fora do Simples Nacional, qual é o meu regime tributário? Ele pode ser lucro presumido, lucro real trimestral ou lucro real anual. Tem muita gente que acha que depois do Simples Nacional, eu tenho que ir obrigatoriamente para o lucro presumido. Não. Eu posso ir para o lucro real trimestral ou anual. Eu já vi isso acontecer, tá? A empresa estava no Simples Nacional e ela saiu do Simples e foi para o lucro real, porque era mais interessante para ela estar no lucro real do que no lucro presumido. Então, eu não estou obrigada ao lucro presumido. Eu posso optar pelo lucro presumido ou eu posso até mesmo estar obrigada ao lucro real trimestral ou lucro real anual. Bom, então essas são as formas aí de exclusão do Simples Nacional por opção. Se você escutou até aqui, se inscreva no canal do YouTube, siga no podcast, siga no Twitter, no Instagram. Obrigada pela sua audiência e, por favor, ajuda a divulgar esse canal.